As melhores músicas do TikTok em 2021, check, tu conhece ou não conhece? Quem aperta acende, daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente A famosinha do TikTok, a famosinha do TikTok, ela desce e requebra no tique, ela sobe e empina no toque A famosinha do TikTok, eu gosto de funk, ela curte os trap, ela fumaça e carro, eu adoro os beck Eu sou favela e ela patricinha Não tô nem vendo, é disso que elas gostam, só tá pônei o buzo no abão, desce a gostosa Mas a voz, olha o flash, que eu tô gravando, você tá ganhando Tô veneno, o cabelinho é boi, a camisa dupla mesmo, tá bonitão F***ing hate my life, everything sucks and It's a tiny cow Oh my god, life is amazing, I love everything Do they think, huff it, louder, come on, don't stop, and keep me going, do it, let's get it on, move it Come on, baby, do it F*** 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 E tá tudo bem? E tá tudo bem com quem? Que mundo já tá vivendo? Não tá tudo bem, não tá tudo bem De não se confundir B.C. her out there, bombin' freely Step well Essa bitch não quer amor, ela quer banana Mente, ouro no dente Solta, tindai Ela quer mais Drop on up, bitch, this pipe Drop on up, bitch, this bitch Quer matar minha pai Faço de Tem o grança, ele vai virar um animal Vejo as donas de casa pra Quente do que é novo, é lara sete Paião de dente, acabou a água Toma paião de dente Eu sou piomentante, o famoso Rê Gustavo Bebida, cavalo branco Hank, 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 Hank Ah, tá, olha o mal Beauty, fulgur, mas não vale um real A bitch posa em mim, pro camarim Essa placa, senão vai morrer Base de frente, porrado, né homem? L, p, dance, eu só falo de ama Pede, cê pula, só duro com ela Ei, mexe essa bunda, joga pro ar Sei que cê gosta Pode deixar pra Jotinha, pede essa bunda Joga pro ar Sei que cê gosta Pode deixar pra mim, mexe essa bunda Joga pro ar I'ma be up in the club Doin' whatever I like I'ma be poppin' that bubbly Cooler than livin' that good life Oh, let's make this last forever Party and we'll chill together On and 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 Rockin' like this What? Y'all niggas wanna talk shit? What? Why don't you put it on the blog, nigga? Rockin' like this is my job, nigga What? Oi, é que é que na turma 1 Putaria rola film Novinha bate, bulu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto É disso que eu me entanto E o famoso Rego está forte Bebida, cavalo branco E lá no final do ano Ele voa da coisa, febeza Só o sinta de peça Que vai virar Puxei na minha, fui na linha Um 5, 7, um 5, 7, um 5, 7 Diz-me, peca, peca Com o veneno Com o cabelinho na égua E tá Um, dois, três, quatro Feijão no pato Yeah Tem uma bloca que pera E duas maquilas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá foguei Eu vou te dar logo um I know it's exciting But to me gonna like it But before I leave you alone Tomei o atinado Tomei o atinado Tomei o atinado Tomei o atinado Vácil A princesa caiu no encanto dos moleque louco Tomei o atinado É quem faz, não vem falar Então baby, espere um pouco 4L no toque do jefe Olha só, mas quem diria Você não botava fé Se tu antes não queria Hoje é ela quem não Paparazzi tá de olho em nós Boa fase Pra eu viver pós Tu mudou tudo e de novo passou batido Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, aonde é o Mandela Deixa de marra Essa menina É só porque Não me provou Eu preciso te ter Pai Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Ô novinha, ô novinha Se é tudo de bom E nem fumar maconha Um, dois, três, quatro Feijão no par Tem uma gola que espera Duas maquilas com o pente estendido Quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas o sol é violeta e tem o grão Se ele vai virar um animal Vejo as donas de casa e passa mal Tô com a dada na minha mochila Rapariga esperando por mim